Fala galera, beleza? Bom, talvez alguns de vocês tenham notado que eu já não tô toda terça-feira trazendo as novidades dos pingadinhos que a Voxstar traz na terça-feira, porque na verdade, cara, algumas terça-feiras os pingadinhos são tão pequenos que nem vale a pena cobrir aqui, né? Mas eu acho que a atualização de hoje é um pouquinho mais especial, então eu acho que vale a pena cobrir as novidades. Eu quero deixar bem claro, eu ainda não entrei no jogo hoje, então o que eu vou passar pra vocês aqui vai ser bem básico, as novidades mais grandes que eu já vi no site da Voxstar. É bem provável que no futuro, depois que eu tiver jogado, eu possa trazer um outro vídeo com mais novidades ou dizendo um pouco mais o que eu achei da atualização de hoje. Mas pra quem ainda não sabe, hoje a Voxstar está lançando a atualização de Halloween, certo? E como eu já tinha mencionado no último vídeo, se eu não me engano no vídeo de domingo, a Voxstar trouxe hoje o passe de Halloween, né? Que é o passe do dia das bruxas. Nesse passe custa 15 barras de ouro e nele você vai poder desbloquear itens de aprimoramento que você vai poder comprar assim que você vai aumentando de nível, você vai destravar alguns itens que você vai poder então comprar. Comprando esses itens, esses itens vão ficar com você permanentemente, mesmo depois que o passe acabar, mesmo depois que a atualização de Halloween acabar, os itens que você comprar através do passe de Halloween vai ficar com você permanentemente, certo? E esse passe do dia das bruxas está válido até o dia 16 de novembro, certo? 16 do mês que vem. Outra coisa também, na atualização de hoje, a Voxstar trouxe dois novos animais lendários, se eu não me engano são duas panteras lendárias, e também hoje nós temos um novo modo que se chama o modo na calada da noite. Pelo que eu entendi, como eu disse, ainda não joguei, quatro equipes vão lutar pra sobreviver, certo? E eles vão ter que enfrentar alguns mortos, então você vai ganhar ponto por matar mortos, NPCs, né? Zumbis, e também por matar outros jogadores rivais. Então é um modo tipo PVP e é também cooperativo. Você vai ter o seu time, você tem que matar o time rival e também matar os outros mortos também, alguma coisa assim. Depois que eu jogar eu posso falar um pouco mais sobre isso. Também essa semana, a Voxstar trouxe de volta as máscaras de Halloween, né? Do Dia das Bruxas, que estão disponíveis com a Madame Nazar. Também essa semana temos um novo estudo vitalismo de Gambá Sarué. Você pode encontrar esse estudo vitalista com a doidinha lá. Como é que é o nome dela? Você sabe do que eu tô falando, né? A mulher lá do perfume fedido. O que mais? Também temos descontos de 5 barras de ouro nas licenças das profissões de caçador de recompensa, naturalista, colecionador e mercador. Então se você tá interessado em alguma dessas profissões que eu mencionei, você vai poder comprar com desconto aí de menos de 5 barras de ouro. Também um desconto de 10 barras de ouro na profissão de Moonshine. E também você pode mudar a localização da sua cabana de Moonshine gratuitamente. Então, se a sua cabana tem algum lugar que você não tá satisfeito, aproveita aí pra você poder mudar sem ter que pagar nada. Também temos outros descontos aqui. Deixa eu ver. 40% de desconto em todos os itens de ofício. 40% de desconto em todos os artigos de arranjos e modelos. E 30% de desconto em todas as armas brancas. Certo? Então, como eu disse, galera, o que eu mencionei aqui é bem simples, bem básico, mas além de muita coisa, muita coisa que eu não mencionei aqui nesse vídeo, está disponível. Então, entra no jogo aí se você ainda não entrou. Dá uma olhada nesse novo passe aí. Dá uma olhada nas novas máscaras, que eu acho que tem algumas coisas legais aí pro jogo. Certo? Galera, mais uma vez, muito obrigado por assistir mais um vídeo. A gente se vê no próximo. Até mais.